Abertura Abertura Uds. Zukai Abertura Abertura employers Muito claro, todos os conhecimentos, eles fazem o verdadeiro, o melhor cara, nosso irmão da Süddeutschland. Salud! Dali, aplausos para ele! E o clíter, 1,75m, das de Justo, direto até Pröll, apenas para as ilhas direitos, o melhor cara, o Islarei White. O Islarei White, é tudo! Boa! Boa! Isaac White! Ainda bom o bichu! Ainda bom o bichu! Ainda bom o bichu! Sim! Obrigado! Salud! Boa! Isaac White! Boa! Isaac White! Goddammit! 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 Boa! 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 . . . . Obrigado. Urban music. Boca! 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 There you go. I need the ball. Eu vou falar um abraço, eu vou falar um abraço, eu vou falar um abraço. Eu vou falar um abraço, eu vou falar um abraço, um abraço para ele. Transcrição e Legendas Pedro Negri